Música Tenho pedindo pra me sossegar em casa, pra eu largar a vaqueada, tá na hora de parar Tenho pedindo pra me sossegar em casa, pra eu largar a vaqueada, tá na hora de parar Eu vou, eu vou, eu vou pra vaqueada Eu vou fazer o que me manda o coração Não é que eu tô caçando briga ou ser raidoso Mas não tem nada no monte que me mude a tradição Se ela me ama tem que entender minha sina Ela que deu lá em cima e eu botando boi no chão Se ela me ama tem que entender minha sina Ela que deu lá em cima e eu botando boi no chão E tá chegando mais um fim de semana Até quinta-feira comecei a me organizar Minha mulher que me conheceu correndo E com uma conversa que não dá pra acreditar Tenho pedindo pra me sossegar em casa, pra eu largar a vaqueada, tá na hora de parar Tenho pedindo pra me sossegar em casa, pra eu largar a vaqueada, tá na hora de parar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra vaqueada Eu vou fazer o que me manda o coração Não é que eu tô caçando briga ou ser raidoso Mas não tem nada no monte que me mude a tradição Se ela me ama tem que entender minha sina Ela que deu lá em cima e eu botando boi no chão Se ela me ama tem que entender minha sina Ela que deu lá em cima e eu botando boi no chão Isso é Tiago Aquei Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou